Eu te dou adeus Eu te dou adeus E saio demais Mas deixo o espaço aberto Para algo a mais Nunca desperdicei Os chances ou afeição Em alguém assim como eu Sem rumo, sem direção Já me acostumei A vida vem e vai assim E não volta mais Se já se foi Só mais uma noite A luz do luar Eu mal consigo acreditar Mas vou continuar Há motivos para lutar Em maio vou me encontrar Já me acostumei A vida vem e vai assim E não volta mais Se já se foi Se já se foi Não volta mais 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 Não volta mais Se já se foi